Fala Piazara, tudo dominado? Dá uma olhada nesse DKV aqui, ó, motor 3 cilindros. Motor 3 cilindros. Ó, 2 tempo. Dá uma olhada aqui, louça. E acho que é platinado ainda, se eu bobear. DKVzão aqui. Vou funcionar, ver como é que ficou. Vamos dar uma volta com ela? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Que massa, hein? Onde é que vocês arrumaram esse DKV aí, homem? É, olha o radiador aqui, gurizada. Olha que massa, o radiador invertido, né? Dá uma olhada. E é tocado pelo motor mesmo, por correio aqui, gurizada. Olha uma polia aqui, ó. Ventila o radiador, senão ele deve esquentar dentro, ó. Pala, não sei se anda devagarinho, né? Aí, ó. Vamos lá em cima, dá uma volta com o bichão. Carinho da família Adams. Aham. Aí, ó. Vamos lá. E tu gosta do DKVzão? Vou. Como é que não, DKVzão? Ah, não. Eu vou filmar tu saindo. Eu vou ficar pro lado de fora ali e filmar. Vamos lá. Cara do céu, parece... Ô! Viu, Nenê? Viu? Vai até lá embaixo e sobe. Sobe. Sobe moendo. É dois tempos. Uma zoia. Não me vai capotar o DKV, não. Um vídeo sem corte. Mas, ó. Esse ali é dois tempos, Pia? Você viu que coisa... De KVzão? Aham. Que massa, né? Cara, e aquele entardecer? Vem dar uma olhada aqui na câmera, ó. Olha lá. O sol atrás das nuvens, dá uma olhada. Imagina uma foto dos caminhões aqui. Olha o raio de luz pra cima lá, ó. Só o ouro Que massa, hein? Vamos lá DKV O que é esse 3 igual a 6 ali? É que na época, quando o carro foi lançado Ele foi o carro mais evoluído pra época, né? Então lá em 67 eles falavam que 3 cilindros era igual a 6 Por isso que é 3 igual a 6 Porque ele era 2 tempos, né? É, então a rotação dele era muito alta, né? Resposta, tudo E daí, tanto que na época eles usavam pra corrida Ele tinha o melhor freio, melhor direção E tudo derrete mesmo Vocês são donos do Palo Santo Daí tem o carro também que eu tô postando lá Ah, tu tem o Instagram? Vemaguete, underline 67 Vemaguete Vemaguete Show Yo, mas teu pai gosta dos bagulhos diferentes, né? Ó, o próximo difusor é aqui Cheirou a cola aqui, ó Cheirou a cola é um cocavo Viu? Que massa, hein, Pia? Ó, top mesmo, obrigado mesmo da experiência E a buzina? Ó, eles vão dois tempos Tá certo Valeu, irmãozinho Vou te postar em colab lá, então Valeu Falou, meu Pia Tudo é bom Um abraço, tá? Sai derretendo Desse aí, viu? Aparece lá no Palo Santo Vou sim, vou sim, com certeza Viu?